Informações sobre a dengue. O sorotipo 2 da dengue tem sido uma fonte de preocupação para as autoridades de saúde no sul de Minas, especialmente na região de Passos. Segundo os especialistas, este subtipo é mais um propenso a causar casos graves da doença. Bem, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, a Regional de Passos registrou nove casos de dengue causados pelo sorotipo 2, apenas em janeiro deste ano. Ao longo do ano passado inteiro, foram seis casos. Além disso, a Regional de Saúde de Varginha também reportou dois casos confirmados em 2024. Josiana Barsanti, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Biométrica da Universidade Federal de Lavras, explica que a infecção pode, por esse subtipo, pode levar a complicações graves de saúde. Ela destaca que enquanto uma pessoa infectada por um determinado sorotipo desenvolve imunidade a esse tipo específico, a exposição a outros sorotipos pode resultar em casos mais graves da dengue. Vamos ouvir a especialista. Quando a gente se infecta por esse vírus dengue, a gente fica imune àquele sorotipo que a gente teve contato. Ou seja, eu tive dengue, sorotipo do tipo 1 que me infectou. Se eu entrar em contato com o mosquito infectado com esse vírus novamente, eu não vou desenvolver a doença dengue novamente. Mas se esse mosquito que me picar, ele tiver o sorotipo 2, o tipo 2 desse vírus dengue, aí sim eu me infecto novamente e tenho um quadro de dengue que tende a ser mais grave do que o primeiro. Isso pode acontecer até quatro vezes, que são os quatro sorotipos que circulam aqui no Brasil. Então não significa que o tipo 1, o 2, ou 3, ou 4 sejam mais graves um do que o outro. O que significa é que cada vez que a gente entra em contato com o vírus, diferente daquele que nos causou a primeira infecção, a gente vai ter uma tendência a desenvolver uma doença mais grave. Por isso, preocupa o aumento do número de casos desse sorotipo circulando na nossa região, porque a maioria das pessoas que já teve um quadro de dengue, normalmente vai estar associado ao vírus do tipo 1, que era o que mais circulava. Então se a gente pegar, por exemplo, agora no segundo boletim da SES, a gente tem mais de 2 mil casos de dengue relacionados ao sorotipo do tipo 1, contra 26 casos relacionados ao tipo 2. Bem, a médica infectologista Gabriela Sabadini Andrade alerta para a possibilidade de uma prevalência maior do sorotipo 2 na região de Passos neste ano, considerando que muitas infecções por dengue podem passar despercebidas devido à apresentação assintomática ou leve dos sintomas. Isso aumenta o risco de propagação do vírus. Vamos acompanhar as informações da médica. A prevalência este ano pode ser do tipo 2 aqui na região? Não podemos descartar essa possibilidade. Lembrar também que muitas vezes as pessoas adquiriram a dengue tipo 1 de uma forma assintomática. De 40% a 80% dos casos, as pessoas acabam tendo contato com o vírus e não desenvolvem sintomas, ou desenvolvem poucos sintomas a ponto de não procurar um sistema de saúde para poder fazer um diagnóstico. Então esses dados são de pessoas que nós conseguimos fazer o diagnóstico e comprovar a infecção por dengue. Então a gente tem que sempre pensar que ainda tem uma quantidade significativa da população que não teve o diagnóstico confirmado, teve essa exposição e isso faz com que aumente ainda mais esse risco do contágio pelo tipo 2. A gente consegue diferenciar os sintomas da dengue tipo 1 para o tipo 2? Não, é os mesmos sintomas, né? A diferença que a gente vê depois é na gravidade, mas isso pode acontecer com qualquer sorotipo. O que o sorotipo 2 causa no nosso organismo, doutora? As mesmas coisas, né? O sorotipo 1 vai causar febre, mal-estar, dor no corpo, pode trazer a desidratação por causa da febre, dores de cabeça, dores retropiculares atrás dos olhos. Então os sintomas são muito parecidos. Pode trazer também aquele racho cutâneo a partir do quinto dia. Então não tem uma diferença realmente entre um sorotipo e o outro, tá certo? A diferença acaba sendo na hora que nós mandamos esses exames para o nosso laboratório de referência, né? Do Estado. E lá eles fazem essa diferenciação. 8h54, vamos atualizar agora os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 57 casos de dengue. Com isso, já são 1.136 casos notificados e 744 casos registrados da doença em 2024 aqui em Piuí. Três pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue.